Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel de língua portuguesa e estamos aqui novamente para mais uma videoaula com vocês. E o assunto de hoje vai ser o que? Nós vamos trabalhar uma produção de texto, dando continuidade às aulas anteriores sobre narrar com imagens as histórias em quadrinhos. Então hoje a nossa produção, nós vamos falar sobre como nós vamos montar uma história em tiras, uma história em quadrinhos. Vamos lá então, gente? Histórias podem ser narradas de várias maneiras, por meios de gestos, de imagens, de palavras, orais ou escritas, né? De palavras e imagens. Então aqui a gente observa o seguinte, que quando a gente vai contar uma história, ela pode ser de diversas maneiras. A gente pode usar só uma imagem, a gente pode usar só palavras e essas palavras, elas podem ser tanto orais quanto escritas. E às vezes a gente pode usar palavras e imagens juntas. E é isso que nós vamos tentar passar para vocês hoje. Como montar essas historinhas com imagens e escritas. Lembrando também que imagens sozinhas têm sentido. nas histórias em quadrinhos. Agora, só palavras e histórias em quadrinhos não vão ter sentido, porque a gente precisa dos desenhos que estão praticando a ação daquelas falas. Então histórias em quadrinhos e tiras. São o que? Narrativas produzidas com imagens acompanhadas ou não de palavras. Como os exemplos a seguir que a gente vai ver agora. Então olha só. Uma história narrada com palavras e com imagens. Aqui eu tenho desenhos e esses desenhos também têm falas escritas que estão nos balões. Então olha lá. No primeiro quadrinho, a gente vê a personagem bem assim, cabisbaixa, né? Doentia. E a pessoa que está do lado do balcão, que deve ser uma assistente, uma enfermeira, não sei. Diz o seguinte. Aqui está. Consulta marcada para daqui a três meses. Aí ele fala. Mas até lá, isso que eu tenho já passou. Ótimo. Diz lá a assistente no balcão e rasga, né? A consulta dele. Por quê? Daqui a três meses ele não vai ter nada. Então pra que ele vai voltar? Então a gente observa aqui que é uma tirinha que está fazendo uma crítica. Uma crítica a quem? Ao sistema de saúde, né? E essa outra aqui, ó. Uma história narrada só com imagens. Lembra que eu falei? Eu posso ter só imagens e compreender essas imagens sem que tenha nada escrito. Então a historinha aí é o Cebolinha e o Cascão. Olha lá. No primeiro quadrinho, o Cascão está tirando, quer dizer, tentando tirar foto do Cebolinha que está fazendo levantamento de peso. Ele tenta levantar o peso, faz força, mas lá no terceiro quadrinho a gente observa a carinha deles de desânimo, né? Não conseguiu levantar. Muito peso pra ele sozinho. Então o que que ele faz? Ao invés dele levantar o peso, né? Ele vira de ponta cabeça e o Cascão também. Então dá a impressão que a foto vai sair como se ele tivesse conseguido levantar o peso. Ou seja, uma enganação, né? Então a gente entendeu aqui pelas imagens, pelas ações das personagens, a gente conseguiu entender o contexto sem precisar da parte escrita. Mas, professora, explica aqui pra gente. O que que é esse negócio de histórias em quadrinhos, tiras? Qual é a diferença? Vamos ver então. História em quadrinhos. História em que há uma sequência completa de quadrinhos. Em geral, com personagens que são fixas. Então você pega um gibi, nós vamos ter ali uma história completa com as personagens que são fixas. Por exemplo, vou ler uma história da Turma da Mônica, igual nós estamos vendo o exemplo aí do lado. São as personagens da Turma da Mônica e vai ter uma sequência, são de quadrinhos completos, né? Que vai montar uma história que pode ser pequena e até um pouco maior. Mas são vários quadrinhos. Mas e a tirinha? É uma pequena história em quadrinhos desenhada em faixa, né? Ou em banda, que ela pode ser da vertical ou na horizontal. Publicada em sessão especial de jornais ou revistas. Nesse caso aqui, gente, nós não vamos ter uma revistinha só com tirinhas. Elas são publicadas em jornais ou em revistas. E normalmente elas transmitem o quê? Humor. Nesta aula, nós vamos nos deter as tiras, principalmente as de humor. Por isso, a gente vai recordar aqui quais são as características dessas tiras de humor. Então, a passagem do tempo é revelada pela sequência de quadros. Cada quadro representa um momento da narrativa. O narrador pode ou não existir, como eu já falei para vocês, que na maioria dos casos, em histórias em quadrinhos, nessas tirinhas, não há presença de narrador. As personagens, elas falam pelas ações delas. Que são mostradas pelas imagens. Ou pelo que está escrito no balãozinho. Mas, por vez ou outra, o narrador faz uma intervenção aí para explicar alguma coisa. Então, ele pode ou não existir. O espaço e o aspecto físico das personagens são revelados pelo desenho. Aspectos psicológicos e estados de espírito, então, os sentimentos das personagens, podem ser revelados de que maneira? Pelos desenhos, que são as ações, os gestos, as expressões faciais de cada personagem. Pode também ser reveladas pelos textos. A voz do narrador, quando ele aparece. Falas e pensamentos das personagens. E também pelos recursos de onomatopeias. São os barulhos. A escrita dos barulhos. A representação escrita dos sons. Falas e pensamentos de personagens são escritos em diferentes tipos de balões. Isso aqui também a gente já viu em aulas anteriores. De acordo com o balão, a gente consegue entender as falas e os pensamentos dessas personagens. A linguagem sempre coloquial. É uma linguagem mais fácil, mais do cotidiano. Onomatopeias e interjeições são recursos também muito utilizados. A gente já viu vários exemplos nas aulas passadas. As onomatopeias, no caso, os sons. E as interjeições, as expressões de susto, de espanto, que as personagens demonstram. Então, agora nós vamos ver na nossa prática escrita como que ela vai funcionar. Então, para ver como se elabora um roteiro para tirinha, vamos segmentar esta anedota transformando em roteiro para tirinha. Então, para a gente começar a escrever um textinho, primeiro nós vamos fazer um roteiro para saber exatamente como que nós vamos organizar as nossas ideias. Então, olha só essa piadinha aí. A mulher chegou ao médico. Sente-se. Qual é o seu problema? Perguntou ele, né? Não sou eu, é meu marido. Ele cismou que é um canário. Canário? Sim. Um canário belga. Aliás, o médico pergunta, um canário belga? Aí a mulher responde, uai, mas que diferença que faz? Muito, disse o médico, se for belga, eu compro na hora. Então, aqui é uma piadinha que a gente interpreta da seguinte forma. O médico não demonstra que não entendeu nada no caso da mulher, né? Ela está preocupada com o marido e ele está mais preocupado é que se realmente for um canário e se for belga, ele compra na hora. Então, o problema do marido para ele não interessa. Então, essa piadinha aí, ó, é do nosso amigo Ziraldo. Então, vamos ver. Essa é a segmentação. Então, a gente pega essa anedota e distribui ela em três segmentos. No primeiro segmento, a mulher chegou ao médico. Sente-se, qual é o seu problema? Então, isso aqui a gente poderia ter colocado num quadrinho. No segundo segmento, a outra parte. Não sou eu, é meu marido. Ele cismou que é um canário. Canário? Sim. Belga? Que diferença faz? Então, nesse segundo quadro, a gente pode colocar essa estrutura para montar os nossos balões. E o terceiro segmento, que é o último, que é o fechamento da história, muita, disse o médico, se for belga, eu compro na hora. Nesse terceiro quadro aqui, poderia ser apenas o quê? A fala do médico e a cara da mulher já assustada com a reação do médico diante do problema que ela expôs lá para ele. Muito bem. Agora, você vai criar a sua própria tirinha. Para isso, recorra a uma história ou personagem conhecida ou crie algo completamente novo. Então, se você já conhece histórias, é bem mais fácil para você montar a sua segmentação e montar a sua tirinha. Mas, se você quiser algo novo, original, também pode. Você vai criar. De que maneira que você pode, então, criar a sua história ou a que você conheça, montando ela nos seus quadrinhos? Primeiro, vamos fazer o planejamento. Reflita e anote as respostas em seu caderno. Sobre o quê? Qual será a história narrada na tira? Então, você precisa pensar a respeito. Aí você já anota. Quem será a personagem principal? Então, você vai criar personagem. Esse personagem principal, como ele vai ser? Quem que vai ser ele? Se já definiu a história, escreva inserindo cada segmento num dos quadros a seguir. Deixe em branco o que não precisar. Mas, se sua história precisar de mais quadros, é só fazer, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui a segmentação. No primeiro quadro, é a primeira segmentação. É onde você vai aí já apresentar a sua personagem. Depois, você já vai na segunda segmentação, já o segundo quadrinho. Então, aqui, gente, é um esqueminha. Nesse momento, você vai apenas escrever a sua história, definir exatamente o que você quer colocar nos seus desenhos. É só a parte escrita segmentada, certo? Então, você faz aí, coloca nesse esqueminha. Quais são as suas ideias originais ou de uma história que você já conheça, mas dividida certinha nesses espaços aí. Primeira segmentação, segunda, terceira e quarta, que é o fechamento. Se você precisar de mais quadros, é só você fazer. Desde que você saiba que o espaço ali é para uma tira. Nós não estamos aqui, gente, montando história em quadrinhos, certo? Uma história completa, que tem várias páginas. Nesse caso, é só uma tirinha, que ela pode ter três, quatro ou cinco quadrinhos. Primeiro passo, em uma folha de rascunho, usando apenas lápis, desenhe os quadros necessários à sua história, de acordo com a segmentação que acabou de fazer. Lembre-se bem, gente, você primeiro cria a história, depois você vai para a parte em que você vai diagramá-la. Lembre-se, o encadeamento dos fatos se faz da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, você não pode começar da direita para a esquerda e nem de baixo para cima. Tem uma ordem certa aí. Se houver necessidade à coerência e coerência, um quadrinho pode ser maior que os outros. Como neste exemplo. Olha lá, está vendo? Nesse caso aqui, nós temos cinco quadrinhos e o quadrinho do meio, ele é maior do que os outros. Nesse caso aqui, se você precisar de um desenho maior, você pode fazer um quadro maior. Ele não tem que necessariamente ter o mesmo tamanho. Dependendo da história, uma onomatopeia pode ocupar um quadrinho inteiro, como no exemplo a seguir. Olha lá, nesse exemplo da historinha da Magali, que a gente já até viu em aula anterior. Quando ela encontra com o sapo, que pede um beijo para ela e ela dá o beijo. E o beijo é tão estalado que ele ocupa um quadrinho inteiro só para a onomatopeia do som do beijo que ela deu no sapo. E aí o sapo transforma-se em um lindro príncipe. Mas ela queria príncipe? Nada, né? Magali gosta de comer. Ela queria que tivesse sido um pipoqueiro, um padeiro, confeiteiro, né? Muito bem. No segundo passo, começa então pelos balões. Agora você vai desenhar os quadros em que as falas vão ocorrer. Pensamentos e outros sons e você vai preenchê-los. É importante começar pelos textos para verificar o espaço que eles ocuparão no quadro. Então, olha lá, tem um esqueminha lá para vocês verem. Escreva primeiro, depois faça o balão e fique atento para o tamanho do balão para que as suas palavras não fiquem apertadinhas ali. Use linguagem coloquial e recursos que tornem sua tira mais expressiva. Onomatopeias, interjeições, letras de tamanhos diferentes, né? Sinais de pontuação repetidos ou maiores que o normal, né? Para dar mais intensidade a essas falas. E ali embaixo a gente tem os vários exemplos dos balões que vocês podem utilizar para colocar as falas das personagens. Terceiro passo, faça os desenhos. Se você acha que não sabe desenhar muito bem, não se preocupe. As personagens de histórias em quadrinhos podem ser bem simples. Às vezes, basta alguns traços e pronto. O importante é que essas personagens que você criar tenham personalidade. Então, gente, não fique preocupado se o seu desenho vai ser perfeito. Às vezes, você faz ali aqueles menininhos e aquelas menininhas palitinho, que é muito comum a gente que não sabe desenhar fazer, e vai produzir aí uma história, ó, 10. Show de bola! O importante são as características dessa personagem, né? Ela tem que ter uma personalidade própria. Então, se você é capaz de fazer isso com alguns rabiscos, tenha certeza que a sua historinha vai ficar muito legal e a gente vai adorar ler. Tenha certeza. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Então, façam a tirinha de vocês bem caprichadinha. Ó, pode fazer colorida? Pode. Pode fazer só em preto e branco? Também pode. Mas o que vocês precisam ter em mente é que ela tem que ser bem elaborada e bem criativa. Então, pessoal, estamos esperando sua historinha. Mande lá pra gente. Beijo e até a próxima aula. Tchau, gente! Tchau, gente!